Aê, momento paredo nessa porra aí que o Tijão Zira tá tocando, mano Tá ligado, Léo? Ô Léo, ô Léo Zera Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca Ontem se mais gostosa Galopa na porta,hhhh, o jeito Que malandro gosta Segura a cama, coloca Ontem se mais gostosa Galopa na porta, Wähmm dia Que malandro gosta Tece por Campo Duca, gravando o conteúdo Mama não pode parar Seu gol, tá engole tudo Tece por Campo Duca, gravando o conteúdo Mama não pode parar Seu gol, tá engole tudo E se o meu corpo tá gravando um conteúdo Muma não pode parar, seu cão sai cola e todo Batida, batida, treinada, já sabe elogia Se vai no aberto e começa a contrair Joga o que a tela tem, do jeito que eu tô gostando Faz fotografia, o jeito que malandro gosta Faz coreografia, em cima do piro Faz coreografia, em cima do piro Filha da puta, ah calica Eu não perfeito, eu não gênero, caralho Mané, bate de frente com a trupa do Léo Zé Ô, do Gil, tá ligado, Léo, 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 Léo Zé Balança, não cansa, eu quero ver você dançar igual pro transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo dentro, igual os vídeos que tu postas Segura a cama, coloca, ontem se mais gostosa Galopada, botão, do meu jeito, que malandro gosta Segura a cama, coloca, ontem, ontem se mais gostosa Galopada, botão, do meu jeito, que malandro gosta Desce pro capô, do cá, gravando conteúdo Muma não pode parar, seu cão sai cola e tudo Desce pro capô, do meu jeito, gravando conteúdo Muma não pode parar, seu cão sai cola e tudo Desce pro capô, do meu jeito, gravando conteúdo Muma não pode parar, seu cão sai cola e tudo Atida, 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 treinada, já sabe, eludeja Trata, atida, atida, treinada, tá na perna aberta E começa a contrair, trata, cadê ladrinha Do jeito, que tanto gosta, faz coreografia O jeito, que malandro gosta Esporque, 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 em cima do piroca Vai, faz coreografia, em cima do piroca Filha da puta! Ah, Calica! Lãozera!